A Divina Comédia Canto XXVII De uma outra chama surge a voz de um espírito que reconheceu a voz de Virgílio como de Lombardo e pede notícias de sua pátria à România. Ele é Guido de Montefeltro, ardiloso e cruel homem de armas que, à aproximação da velhice, retornou-se frade franciscano com o fito de salvar sua alma. Mas, chamado pelo Papa Bonifácio VIII, que lhe promete breve absolvição, ajuda-o a ganhar fraudulentamente sua guerra. Na hora de sua morte, São Francisco chega para receber sua alma, mas um diabo, usando de serrada lógica, faz valer seu direito sobre ela e o leva para o inferno. Tez estava para a alma chama e quieta, sem mais falar e de nós já partia, com a licença do meu meigo poeta, quando uma outra que detrás surgia nos fez voltar os olhos para sua cima por um confuso som que lhe saía, como o boi siciliano cuja prima voz foi daquele e foi bem merecido, mesmo que o havia criado com sua lima, que, mugindo com a voz desse sofrido, parecia, ainda que de cobre fora, ser ele próprio pela dor pungido. Assim, sem via nem vão do fogo afora, aqui se transformava na linguagem do próprio fogo a sua palavra agora, que depois deu, ao completar viagem, aponta a vibração que de começo a língua lhe havia dado a sua passagem. E ouvimos, ó tua, quem é o endereço? Minha voz e que ouvi falar lombardo, dizendo agora vai, mas não te peço, ainda que o meu chegar já seja tardo, não te despraza se a falar me achego, pois vê que não despraza a mim que ardo. Se tu só agora, neste mundo cego, caíste da latina doce terra, de onde todo o pecado aqui carrego, diz-me se tem romanha, paz ou guerra, que das serras eu fui lá entre o urbino e o monte donde o tibre se descerra. Debruçado do vale ao descortino estava eu, quando o guia tocou-me ao lado, dizendo, fala tu que este é latino, e eu que pra tal já estava preparado, a responder sua inquirição fui breve. Ó tu que aí embaixo estás dissimulado, não está tua romanha e nunca esteve, sem guerra na intenção de seus tiranos, mas patente não há que hora se leve. Está Ravena como há muitos anos, a águia lá de Polenta está chocando e estica as asas pra serve em seus planos. A terra que árdua prova sustentando, fez de francês e sangrento montão, de novo a garra verde está aguentando. Os mastins de Verrucchio, o novo e o ancião, que usaram como ontagna mal governo, com os dentes verrumando ainda lá estão. Do Lamone a cidade e a do Sarterno, o leonzete conduz do ninho branco, que troca insígnia do verão pro inverno. E aquela quem o sávio banho flanco, tal como se situa entre o plano e o monte, vive entre a tirania e o estado franco. Mas já teu nome há tempo que eu confronte, e a ser não menos franco te convido, possa teu nome erguer no mundo a fronte. A chama, após bastante ter rugido, ao modo seu moveu sua ponta esguia pra lá, pra cá, até ser seu sopro ouvido. Se eu acreditasse que responderia a pessoa que voltar pudesse ao mundo, esta chama não mais se moveria. Mas, pois que nunca deste poço fundo, alguém vivo voltou, se não me engano, já sem temor de infâmia ter secundo. Fui guerreiro e após frade franciscano, crendo singido assim fazer emenda, e o intento meu não teria sido insano. Não for o grande padre, mal lhe empenda, que me repôs nos erros meus primeiros, e porque e como quero que se entenda, Enquanto de osso e carne eu tive inteiros os lavores de minha mãe, meus feitos, leoninos foram não, mas raposeiros. As astúcias, os mais escusos jeitos, tanto aprendi e usei com arte infame, que a terra toda soube os seus efeitos. Quando cheguei ao tempo em que o gravame, da idade adverte a todo ser devido, baixar as velas e içar o cordame, O que antes me agradara, arrependido, fartou-me e confessei os erros meus. Ai, desgraçado, e bem teria valido, o príncipe dos novos fariseus, que estava em guerra próximo ao latrão, E não com sarracenos nem judeus, pois todo seu inimigo era cristão, E nenhum diacre servira ao destino ou fora mercador junto ao sultão. Nem ordens sacras, nem cargo divino o seu resguardou, nem meu cordão que o ancestre, Nosso ao cingir, tornava o mais franzino. Mas como então Constantino a silvestre pediu em soracte de sua lepra cura, Assim ele rogou-me, como a um mestre, curá-lo da soberba sua loucura. Pediu o conselho e eu fiquei calado, sentindo de sua fala a ébria natura. Não sejas, reiterou, desconfiado. Já te absolvo e me ensina a conseguir que penestrino ao chão seja tirado. O céu eu posso fechar ou abrir, como sabes, pois que são duas suas chaves que o antecessor meu não soube gerir. Levaram-me esses argumentos graves a negar ao silêncio prévio a bono, E disse, padre, desde que me laves, do pecado para o qual ora estou prono, Longa promessa e curto cumprimento te fará triunfar no alto trono. Veio por mim Francisco no momento da minha morte, mas um dos danados, anjo surgiu, não obstes meu intento. Para baixo ele virá com os meus penados, por ter sido de um dolo conivente, Desde o qual o retenho aos meus cuidados. Que não pode absolver-se o impenitente, nem pode o arrependido ainda querer pela contradição que o não consente. Pobre de mim, como me fez tremer, quando ele me tomou, dizendo, ó réu, que tal lógico eu fosse podias crer. A minós me levou e esse envolveu oito vezes com a caldo dorso e logo, depois que pela raiva ainda mordeu, Ditou, este é dos éus do ladro-fogo, logo aqui onde me vês estou perdido, a enraivecer no traje em que me enfogo. Tendo assim a sua fala concluído, já se afastava aquela chama a ziaga, torcendo-se e esbatendo o corno erguido. Partimos, eu e o mestre, pela fraga, escarpada o seguinte arco atingindo, Que cobre o fosso onde o tributo paga, por sua carga, o que a adquire desunindo. Partimos, eu e o mestre, pela fraga, escarpada o tributo paga, o que a adquire desunindo. Partimos, eu e o mestre, pela fraga, escarpada o tributo paga, o que a adquire desunindo. Partimos, eu e o mestre, pela fraga, escarpada o tributo paga, o que a adquire desunindo.